Salve família, sou a Du Santos, uma das organizadoras aqui da Batalha da Leste e novamente eu vim trazer esse quadro de curiosidades para vocês Bom, como eu tinha dito na Serrana passada, vai funcionar como? Toda semana que a gente vai soltar aqui um vídeo sobre curiosidades a única diferença é que a semana passada por ter sido o primeiro vídeo foi 10 e a partir dessa semana vai ser 5, beleza? Então vamos começar Antes de começar eu gostaria de pedir para vocês se vocês não é inscrito, se inscreve aí, dá um likezinho, é de graça e também ativa o sininho porque o sininho ajuda vocês a ficar por dentro quando sair o vídeo, beleza? Então, a primeira curiosidade, curiosidade número 1 é que a maioria das pessoas não sabe mas a Leste já teve um coletivo, como assim um coletivo do Santos? Então, tipo um número de MCs que representava a Leste em si, tá ligado? Não um ranking, mas literalmente um coletivo Era chamado de Leste em Leste Esse coletivo era constituído por Andrade, Salvador, Meraki, Gordão, já teve o Frilip, já teve o Basque Enfim, era um coletivo muito top, a maioria das pessoas não sabe disso Também, caso vocês queiram saber como que era, como que acontecia Tem vídeo no canal da Leste, dá uma olhadinha Teve até uma batalha que a Lost in Leste planejou contra outras batalhas Tá aí, você colocar Lost in Leste vai aparecer, beleza? Bom, vamos para a curiosidade número 2 A segunda curiosidade é para que vocês que não sabem e são fãs do Winnet Então, a gente perguntou para ele algo que as pessoas não sabiam ainda E eu acho que me surpreendi mais do que vocês Ele disse que antes de batalhar, ele malha Sim, ele malha Por quê? Por que o motivo? Bom, ele disse que é para fortificar a mente Parça, eu gostei muito da ideia E aí, eu quero falar para vocês Que se vocês têm algum MC que vai assistir o vídeo E também faz a mesma fita, comenta aí Eu também faço do Santos, tudo mais Eu gostei muito da ideia Se vocês têm algum costume diferente, conta também Gostei muito Um salve para o Winnet Mano, é isso Terceira curiosidade, vamos, ok? Bom, a terceira curiosidade de hoje A maioria das pessoas não sabem É sobre o MC local da casa Um salve para o Preto MC Bom, eu perguntei para ele o seguinte Qual foi a batalha mais bizarra para você? E ele me respondeu o seguinte Bom, a batalha mais bizarra para mim foi Uma batalha em que foi SP Contra Rio de Janeiro e contra ES Tipo, top, né? Contra triplo E aí ele falou por que foi bizarra para ele Porque ele foi só para batalhar Ele falou que nem estava esperando muito E nesse dia ele batalhou contra o Dudu Dudu MC Tem vídeo, a gente vai soltar o vídeo Isso que é horrível e com os teus Pra você saber sua previsão Sabe que Dudu na mente é tipo a confusão Que você lhe dá Se lhe dá e não consegue não Eu sou tipo de inventável Você é vendado, seu cuzão Não consegue passar visão Porque ele é aquele cara que fala que é finchão Mas por uma boa história não é tão É o famoso que diz, faz isso não Tireira de resposta preto Muito fraco, vou seguir aqui desenvolvendo Que uma boa é isso que o preto vai fazendo Você tá entendendo o que tá acontecendo Não é ventado nem vestido Sua derrota eles tão vendo Aê, tu dá um tio que cê não entenda Só que cê dobe fonte então volta pra sua venda Porque rimando eu rimo com amor Mas você tá mais pra planta então você namora um computador Aê, vídeo que é rima construída Porque cê sabe que hip hop eu faço no capricho E cê sabe eu rimo na batida E quando você abre a boca sabe que é um balde de lixo Aê, vídeo que é rimar bem pensada É isso aí, é isso aí Vamos de votação Enfim, vocês viram aí né Meu, uma batalha muito foda Muito boa E para vocês fãs do preto MC Sabe que essa foi a batalha que se abre aí Beleza Bom, vamos para a quarta curiosidade de hoje Eu quero pedir pra vocês de novo Que caso vocês não é inscrito Caso não tenha dado um like Dá um like Se inscreve aí Ativa o sininho Errei Ativa o sininho Beleza Bom, a quarta curiosidade de hoje Número 4 É sobre o filtro da Leste Bom, para vocês fãs da Leste A gente soltou alguns filtros Esse filtro da Leste tá muito lindo Muita pessoa já viu, já usou É porque eu penso assim A maioria dos fãs da Leste Que vê aqui os vídeos no canal Não é o mesmo número que segue lá no Instagram Então, caso vocês queiram experimentar Corre lá, pesquisa Meu, tá muito lindo Muito bom Cada um que colocar lá Tirar a flauta com o filtro Marcar lá a batalha da Leste Marcar do Santos A gente reposta Beleza Beijo Enfim, vamos para a quinta e última curiosidade Meu Deus O que foi que eu fiz agora Bom A quinta e última curiosidade de hoje É algo muito, muito, muito pedido Pelos nossos fãs No meu Insta No Insta da Leste No Insta dos outros organizadores Em tudo Até nos vídeos aqui do Youtube Qual que é a cena A maioria dos fãs, vocês Pedem para nós fazer um contra Com a Batalha da Aldeia Salve para o pessoal da Batalha da Aldeia Qual que é a cena A maioria das pessoas não sabe Mas já aconteceu esse contra Da Batalha da Leste Com a Batalha da Aldeia E caso vocês queiram ver A gente vai deixar um linkzinho aqui Vocês vão A gente vai deixar só de uma Da primeira Aí vocês veem As outras batalhas Desse contra Maravilhoso Meu, foi um contra muito lindo Enfim Quem tava apresentando Era o André de Tavares O time Tinha Kant Tinha Refel Muita treta Tinha WM Tinha Al Tinha o do Rap Meu, enfim Vale muito a pena vocês verem Quem sabe não vai ter um segundo contra Né, Batalha da Aldeia Quem sabe a gente não faz um segundo contra E aí, qual que é a cena Ficou muito bom Quem levou esse contra Foi a Batalha da Aldeia O Kant levou em uma final Muito, muito top Contra o Refel E eu gostaria muito Que vocês vissem lá E fizessem esse vídeo Subir do nada Seria legal, hein Enfim Essas foram as 5 curiosidades de hoje Semana que vem Eu volto aqui pra vocês Se vocês gostaram Por favor Deixem Sei não Um comentário Diz o que vocês querem ver Na semana que vem Beleza E se vocês não é inscrito Se inscreve Deixa joinha Segue lá Doz Underline Underline Santos com 2T Batalha da Leste Também no Instagram No Twitter Aonde for Que vocês quiserem Enfim Um beijo Eu sou a do Santos E mando um beijão para vocês